o Grêmio busca G4 ou título brasileiro o sonho acabou o sonho acabou do título brasileiro ou o G4 já tá de boa não, vamos ficar com o G4 mesmo porque o título não tem mais como será que acabou o sonho? a gente pode até dar uma olhada na tabela pra ir te dar uma verificada nisso no Tag de Volta e galera nesse vídeo a gente vai fazer aí umas projeções e vamos falar sobre essa possibilidade do Grêmio ainda ser campeão mesmo não tendo sido tão favorável assim essa última rodada com a derrota pro Corinthians mas antes galera, quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha que tá com uma super promoção agora promoção de cash black que tu te cadastrando tu já ganha 5 reais, isso aí é sempre é fato, entrou lá, tu não precisa pagar nada, porém, se tu quiser colocar 10 reais, tu vai ganhar 150 50% de volta em crédito ali nas apostas então, cara baita promoção aproveita vai na aposta ganha te cadastra que tu fortalece aqui a nossa parceria com eles ah, no Tag eu não tenho dinheiro mano, não precisa nem botar dinheiro só te cadastra tu sendo maior de idade cadastra tu teu pai, tua mãe, teu irmão te cadastra aí que fortalece aqui a nossa parceria e ajuda demais tamo junto vai lá e brinca na aposta ganha com responsabilidade cruzada bora será que o título acabou Felipe, o que tu acha assim, por cima não, eu não joguei a toalha ainda por mais que tenha esses problemas principalmente na defesa eu acho que cara, seguinte nós temos um jogo que ele é fundamental ele é fundamental e ele vai dizer se acabou ou não que é contra o Atlético Mineiro se a gente fazer lá lá em Minas Gerais se a gente conseguir vencer lá em Minas Gerais a motivação vai voltar os sonhos vão continuar e a gente vai tentar a gente vai buscar esse título vai tentar buscar esse título esse jogo é fundamental o Felipão não vai entregar esquece galera o Felipão não vai entregar o jogo não entrega até o próprio Denis que é amigo pessoal do Felipão nos falou isso no Papo Copero o Felipão não entrega ele é muito profissional muito profissional não esquece porém é um jogo esse jogo vai definir o que a gente vai querer no campeonato ainda se a gente venceu o Atlético Mineiro aí nós temos uma chance temos porque cara o Palmeiras ele tem que tem dois jogos que eu acho que o Palmeiras pode talvez tropeçar agora contra o Fortaleza domingo e a última rodada o Cruzeiro lutando para não cair talvez o Cruzeiro faça lá o jogo da vida e quem sabe tira pontos do Palmeiras a única maneira do Grêmio ser campeão ainda é ganhando todas não tem mais não ganhar é ganhando todas se você não me engano é contra o Atlético Mineiro eu lembro que é contra o Goiás vou colocar aqui as partidas aqui na tela vou colocar aqui para a galera ver partidas do Grêmio Grêmio partidas vamos lá o Grêmio tem que ganhar todas o Grêmio não tem mais escapatória tem que ganhar todas vamos lá Grêmio e Atlético Mineiro Goiás Vasco e Fluminense jogos difíceis nenhum é fácil para o Grêmio tirando o Fluminense que eu acho que já vai estar com pensamento lá no Mundial talvez até nem vai vir o time de transição aqui do Fluminense talvez também queiram mostrar futebol mas igual convenhamos é o jogo mais fácil teoricamente então esse o Grêmio tem que ganhar todas porém a tabela do Palmeiras do Botafogo que não do Botafogo não é tão fácil assim e do Flamengo são mais fáceis são mais fáceis e aí pode esse é o problema o que o Palmeiras enfrenta ali por exemplo o Palmeiras enfrenta o América Mineira já está rebaixado o América Mineira já não quer mais nada no campeonato o Palmeiras enfrenta o Fluminense que já está pensando no Mundial então nós temos dois dois jogos que podem que o Palmeiras pode titubear que é contra o Cruzeiro na última rodada se o Cruzeiro já não tiver o Cruzeiro não vai estar rebaixado ainda e agora cara domingo contra o Fortaleza o Voivoda cara agora é o momento de tirar pontos do líder o Voivoda tem que tirar pontos do líder claro o Grêmio tem que fazer a lição dele mas agora é o momento porque cara o Fortaleza ainda busca a Sul-Americana está confirmado está praticamente confirmado está confirmado então acho que é o momento do Fortaleza o Fortaleza eu sei que ele deu uma regredida porque eles foram eliminados e sentir o baque de ser eliminado da Sul-Americana mas chegou a hora de levantar a cabeça e tentar tirar pontos do Palmeiras então essa é a esperança e o Fortaleza não vai querer fazer feio para a sua torcida que teve um ano incrível chegou até a final da Sul-Americana então eu tenho certeza que o Fortaleza vai dar o máximo que pode para tentar tirar esses pontos do Palmeiras então é muito importante que o Fortaleza consiga pelo menos um empate um empatezinho está mais do que bom a gente volta para o campeonato só que o Grêmio tem que ser o Atlético Mineiro ficou muito difícil é difícil ficou muito difícil mas não é impossível vamos ver aí a tabela do Palmeiras é um negócio de louco essa tabela do Palmeiras aqui é um negócio de louco eu confesso eu vou acreditar até o final no Grêmio mas confesso que eu acho que se não for o Grêmio é o Palmeiras com certeza e Palmeiras e Fortaleza esse é o jogo que tem que perder pontos porque olha depois depois Palmeiras e América Mineiro já rebaixado Palmeiras e Fluminense pensando no Mundial e outra que pode tipo assim pode entregar para o Botafogo não ser campeão tem isso tem mais isso pode entregar para o Botafogo não ser campeão tem mais isso tipo ah jogo que não vale nada e por último Cruzeiro e Palmeiras mas que o Cruzeiro pode estar brigando aí para não cair de repente o Cruzeiro talvez com o Ximburgo talvez com o Ximburgo e aí vamos ver o Botafogo o Botafogo vamos lá o Botafogo é o seguinte vamos lá o Botafogo tem aí pela frente o Fortaleza jogo atrasado mais uma vez eu fico com o Fortaleza é importante é importante o Fortaleza é nosso bruxo aí esse Fortaleza aí Botafogo e Santos Santos brigando para não cair é é um jogo difícil jogo difícil jogo difícil Curitiba Botafogo Botafogo vai socar o Curitiba é Botafogo Cruzeiro e depois temos o Entrega Entrega então o Internacional não dá para contar mas a não ser que eles estão e tem um jogo bem fundamental também que a gente não pode esquecer Flamengo e Bragantino exatamente quando é que é inclusive que é 23 no mesmo dia do dali do qual é o jogo mesmo Botafogo e acabei de mostrar Botafogo e Fortaleza mesmo dia Flamengo e Flamengo deixa eu colocar na tela Flamengo e Bragantino que é um jogo atrasado o Botafogo e Fortaleza e o Flamengo e Bragantino são jogos atrasados e os dois vão jogar então no dia 23 de novembro fora o Red Bull Bragantino também que tem vamos ver vamos lá que a gente esquece até do Bragantino mas cara o Bragantino está correndo por fora ali e quem sabe papo isso aí também temos aí o Bragantino que está como Bragantino e Flamengo é um jogo atrasado Bragantino e Inter mas isso aí até o Kudê falou na última entrevista que não dá para entregar ele falou isso aí desculpa porque senão ele vai cair para a Série B ele falou não próximo jogo desculpa ele pode ter falado isso da boca para fora mas ele falou isso mas não sei não sei mas vai perder igual é também Bragantino e Fortaleza olha o Fortaleza o Bragantino pega o Botafogo pega o Palmeiro e bota o Fortaleza é foda né por mim mandava uma mala branca aí para o Fortaleza vamos Fortaleza vamos Fortaleza daí Bragantino e Curitiba e Brag... mano do céu o Bragantino pode levar isso aqui é velho mano se o Bragantino vence o Flamengo o Bragantino é total candidato a título é mano se o Bragantino faz o crime contra o Flamengo irmão o Bragantino vai para 62 igual o Palmeiras que o Palmeiras já tem os 34 jogos Bragantino tá não tem mais vitória tá pera aí não tem mais vitória é mano eu acho que fica entre Palmeiras e Bragantino hein o problema é que a tabela do Grêmio também é desgraçada a tabela do Grêmio é muito difícil esse é o problema além de tudo nós pegamos a pior das tabelas tem que acontecer tem que acontecer uns tipos de milagre na verdade né mano tem que acontecer uns milagrezinhos chamado Luizito Soares talvez ah mano acho que tem que ser além do Soares porque não vai depender do Grêmio não dependemos só da gente ah não com certeza a gente precisa dos milagres acontecendo em jogos do Palmeiras milagre acontecendo no jogo do Botafogo bota o Flamengo também Flamengo também tá lá o Atlético Mineiro a gente não fala né mano correndo por fora ali né mano claro que o Atlético Mineiro já tem os 34 jogos mas ainda tem uma chance e vamos lá o Atlético Mineiro que pega o Grêmio agora o Grêmio perdendo pelo Atlético Mineiro mano o Atlético Mineiro já vira totalmente candidato a título daí tem o Atlético Mineiro contra o Flamengo daí temos o Atlético Mineiro em São Paulo Atlético Mineiro em Bahia cara queira ou não o Atlético Mineiro ainda tem também uma mínima chance mas tem uma chance todos tem chance infelizmente é muito complicado gurizada ah vou falar bem sincero pra vocês a gente tem chance tem chance matematicamente também nossa torcida nosso apoio nosso né nossa fé nossa crença mano a gente acredita tem chance mas vamos lá é difícil pra caramba é difícil pra caramba pra caramba o Grêmio conseguir aí uma vitória uma vitória não uma conseguir levar esse título ah comenta aí gurizada o que vocês acham é possível é título é G4 deixa eu colocar inclusive aí uma enquete pra vocês vou colocar uma enquetezinha aqui sobre o título deixa eu até ver como a Alfica Soares tá ganhando o pessoal tá acreditando 260 votos aí em 87% pro Fica Soares boa demais e agora eu vou colocar a enquete então do se vocês acreditam em título ou G4 vocês sinceramente vocês acreditam no título ou apenas G4 G4 botar até mais mas G6 tá vou botar em G4 não G4 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 pra ficar difícil também G4 é mais complicado então G4 ó acredito no título acredito acredito no G4 acho que só G6 vamos lá quero ver o que vocês vão falar hein quero ver a enquete aí bombando eu vou deixar essas duas enquetes lá na comunidade depois da live tá vai ter a enquete se você acredita que o Soares possa ficar sinceramente e o outro é se o vocês acreditam no título no G4 ou no G6 sinceramente teu voto Felipe eu acredito cara eu ainda acredito no título também eu ainda acredito no título eu boto o título mano eu boto o título boto o título boto o título porque cara com o Grêmio sempre é difícil com o Grêmio é sempre mano vamos lá velho a gente pegar sei lá seis sete rodadas atrás irmão a gente não acreditava direito nem no G4 exatamente o Brasileirão deu uma virada irmão em poucas rodadas deu uma virada virou 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 e cara por que não pode acontecer milagres por que não pode acontecer uma coisa absurda e a gente de fato aí conseguir uma um milagre e ser campeão brasileiro cara assim como o Grêmio perdeu algumas partidas pontuais Palmeiras também perdeu Botafogo também perdeu Flamengo também perdeu Bragantino também perdeu pode acontecer deles perder mais é então tudo pode acontecer é claro que ontem deu uma desanimada violenta contra o Corinthians mas não deixamos de acreditar mano aquele gol no final do jogo do Bragantino contra o Botafogo pode ter sido o gol do nosso título vocês já pensaram nisso? é verdade pode ter mano pode ter feito pode ter sido gol de causa do nosso título brasileiro quem sabe tirou ali dois pontos do Botafogo quem sabe esses dois pontos do Botafogo façam falta lá no final pra eles e a gente fecha na frente deles como campeão brasileiro então cara tem chance tem chance vamos acreditar né Felipe? vamos acreditar vamos acreditar porque é assim velho é assim que é ser Grêmio simples assim é isso